Eu acho que ficou ruim. Por quê? Eu acho que eu fiz isso aqui, depois eu fiz isso aqui, a sereninha. Salve, salve, galera! Eu sou a Tamiris Lima e bem-vindos ao meu canal. Está começando mais um vídeo aqui no canal e eu trouxe ela novamente, Lucky, do canal ATM, para participar do vídeo com a gente. Oi, gente! Vai dar muito bom esse vídeo, viu? Eu espero que sim. Eu espero. Ai, certeza, gente. Eu sou uma estrela. Vai dar perfeito. Mas nem vou comentar. Hoje eu trouxe uma brincadeira que todo mundo aqui no YouTube já fez, que ela se chama Eu Nunca. Você sabe que eu não tenho brinquedis? Eu também não. É a primeira vez. Para quem não conhece essa brincadeira, eu vou explicar rapidinho como funciona. Aqui eu tenho umas 30 perguntinhas e eu vou selecionar 20 para a gente poder responder. Se nessas perguntas, caso uma de nós já tenha feito uma situação que tenha aqui, a gente vai beber essa espanhola que está muito forte. Estou bêbada. Só de sentir o cheiro do álcool, a gente já está bendo. Caso a gente não tenha feito nenhuma situação, alguma situação que esteja aqui nesse papel, a gente não precisa beber nada. Beleza? Então, eu já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. Enche de like. Vamos bater os recordes de like nesse vídeo. Principalmente se você quer eu e a Lucky aqui de novo. Por favor. Fazendo mais vídeos aqui para vocês, conteúdos interativos e muito mais. E também, eu já vou pedir para você compartilhar para todo mundo que você conhece e vem com a gente. Então, vamos sortear a primeira perguntinha aqui. Eu vou sacudir muito bem esse pote aqui. Ai! Gente, tem um gato atrás da câmera aqui, a Galinda. Ele está espionando a gente, sabe? Eu adoro esse vídeo, eu sei que nós vamos lá. Eu sei que uma liga, né? Fica quietinho. Não vai derrubar a câmera. Beleza, então eu vou chacoalhar. E aqui tem perguntas que eu peguei na internet e de pessoas que também mandaram para mim. Beleza? Confesso que eu nunca joguei. Ela também não. E eu estou... Eu também estou meio assustada. Primeira pergunta. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos sortear. Estou com medo, confesso. Vamos lá. Ai, eu não vou não, né? Caraca, é uma frase assim, ó. Eu nunca criei um Instagram apenas para perseguir pessoas. Eu nunca. Nossa, apenas para perseguir uma pessoa? É, pessoas, não sei, pessoas. Não, eu já criei Instagram. Instagram não, agora Facebook sim. Não. Para perseguir pessoas? Não. Não, nunca criei, tipo, Facebook não. Agora, Orkut... Nossa, nem... Não, nunca foi para perseguir. Eu nunca criei para perseguir ninguém. Eu criei para, tipo, que era de fake, de RBD na época, enfim. Mas era do Kut, nem era do Instagram, não. Instagram sempre são os meus, que é, por sinal, acumuladora de redes. Sigam lá. Já está vendendo peixe aqui no meu canal, é incrível isso. Lógico. Vai, sorteio uma você agora. É uma de casa. 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 Ai, meu Deus. Posso ler? Pode ler. Se você não entender, minha lei. Eu nunca peguei comida ou bebida em festa e levei para casa. Fiz isso ontem. Sempre. Mas está bom, hein? Gostoso? Está bom. Vai, a próxima. Vamos lá. Te apreensivo, vai não ficar sem que vai sair daí. Entendeu. Ai, Deus. Vamos lá. Eu nunca joguei o jogo da garrafa. Que jogo que é esse? Gira a garrafa. Ai, nunca. Beijo aos outros. Nunca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, que pisado. Eu nunca fiz o número 2 no shopping. Não vem nada que você trabalha no shopping, tá? Ah, incrível por isso mesmo. Nossa. Olha. Eu fiz mesmo, não estou nem aí. Estava necessidade. Nossa, eu acho que já. Eu detesto o banheiro do shopping. A gente trabalha no shopping, mas eu detesto. Ah, deve. Mas eu já sim. Às vezes eu prefiro ir no banheiro do shopping. Tem muitos outros banheiros, sabia? Sinceramente. Eu durmo dentro do banheiro do shopping, mas não uso do banheiro do Lollapalooza. Então. Químico, como o Ritualdo, sai de fora. Segura os 5 dias. A próxima aí é... Eu nunca fiz xixi em uma piscina. Ah, que desgraça. Essas coisas do banheiro. Não, sai daqui com as coisas do banheiro. Calma, menina. Calma. Mas eu nunca fiz, não, tá? Eu acho que é nojento. Em aula? Não, em piscina eu nunca fiz xixi. Vai, adiante. Não, piscina não tem nem como esconder, né? Não, piscina também não. Eu nunca cheirei tinta de marcador. É isso? É. Mas eu cheiro tudo. Eu cheirei já. Não viciada, tá? É, eu cheiro tanta coisa. Tudo que eu vou comer é o cheiro. A próxima. A próxima. Eu nunca escorreguei em uma casca de banana. Eu já. Nossa. Não. Eu sempre que tô escorregando, mas na casca de banana, nunca. Eu já. Quando era criança. Mas eu pensava que era tipo que nem desenho, mas aconteceu igual desenho. Eu nunca tentei adivinhar a senha de alguém. Tá falando com a pessoa especializada no FBI aqui, ó. Muito. Muito. Quando alguém tá passando a senha, o cartão, você fica só assim, ó. Não que você não usar, mas é interessante. Ah, já tentei. Já pintei hackear. Sim. Ah, gente. É normal na vida, né? Orkut, então. Vamos lá pra próxima. Eu nunca tentei impressionar alguém que me odeia. Eu nunca. Calma que eu não entendi a pergunta. Eu nunca tentei impressionar alguém que me odeia. Filha, se você não gosta de mim, o problema é seu, entendeu? Eu nunca, nunca, nunca vou ter impressionado. Não, é impressionar de fazer coisas boas pra pessoa, não. Mas, tipo assim, ó. Querer me mostrar, estar melhor, aí tá. Não, aí sim. Mas, tipo, impressionar, tipo, aquelas pessoas que... Querer babar ovo da pessoa, que me odeia, saber que a pessoa me odeia. Tipo, ah, eu quero te agradar, eu sei que, tipo, eu tenho óbvio em você ou você tem em mim, eu quero te agradar. E o povo todo pulando, e o povo todo gritando no chinês que é bom. Eu nunca ri tanto que fiz xixi. Não, a ponta de fazer xixi eu acho que não, mas... Eu também acho que não. Mas já chegou ao ponto de doer muito a minha barriga. Doer demais, demais. Mas xixi ele não, nunca fiz xixi. Não, pesado, não gostei. Eu nunca usei drogas. Eu nunca usei drogas. Ó, se tem uma coisa que eu posso... Ah, é, não? Eu pensei que você ia abrir. Não! Eu não vou tomar agora, é mesmo. Ah, tá. Que só eu vi você pegando o copo e falei, você te usou drogas? É que eu nem lembrava mais. Eu não aproveitei que é ruim, não. Copo. Não falei, não, agora juro por Deus que eu vou assustar. Eu falei, meu Deus, você na cara é você. Parece, mas eu nunca usei droga. Parece, mas é porque assim... Ela é natural, né? É, doideira natural mesmo. Eu nunca fiquei mais de dois dias sem tomar banho podre. Nunca fiquei. Mano, tô tentando lembrar de quando eu era criança. Não, mesmo quando criança, eu podia assim, demorar pra tomar banho, tipo, acordar e tomar banho. Seis horas da tarde, todo dia, mas dois dias, desculpa, impossível, eu não vou nem mentir. Não vai nem mentir agora, né? Não! Tá, então vamos pra próxima, vai. Né, devagar. Né, devagar. Né, devagar. Tinha uma música dessas dela, não. Hoje não, pai. Eu nunca me apaixonei por uma celebridade. Todo dia. Todo dia é uma celebridade diferente. Todo dia você fica com um cristo diferente, né? Ah, porque eu sou canceriana, eu me apaixono fácil. Ah, eu já, nossa, muitos. Nossa, várias vezes. Nossa, era todo rebelde. Não, celebridade, você pode se apaixonar toda hora, gente. Isso que é o bom de ser a celebridade, você pode se apaixonar toda hora. Então eu vou beber aqui. Mas eu, ah, eu tenho que tomar agora? Mas eu era muito apaixonada por esse Williams. Eu já, gente, mas tipo... Ah, coisa de vida é tudo assim, gente. É, não, não, gente. Crush em celebridade é a coisa mais do Lafayette. Eu nunca cortei meu próprio cabelo. Isso daqui eu vou beber até em silêncio. Ah, às vezes a gente tá pobre. Precisa cortar o cabelo, só tirar umas pontinhas, sabe? Uma vez eu quis cortar que nem a Vicky. Põe a foto aí, edição. É essa daqui. Mano, não prestou não. Tá uma porcaria, fiz um corte, ó. É aquela tipo uma normal. Outra aqui. Juro que eu já fiz ali, ó. Aqui. Eu não me lembro disso. Você acredita? Outra aqui. Ela muito, muito, querendo ser a Vicky. Verdade. É, quando ela deixou o cabelo grande, na parte rosa. E aí foi bem na época do Crepon, quis passar Crepon e quis cortar. Não prestou, mas ainda recebi elogia. Uma mulher que não faz uma merda no cabelo não tem história. Já tô deixando bem claro aqui. Tu de novo, galinha? Galinha? Ô, gente! Eu nunca desafiei um animal para uma briga. Eu já. O que é isso aí? Olha, cachorro. Tu da hora aí, te brigava. Você vive em pé de guerra com galinha aqui. Com certeza. Tô gritando. Galinha! Galinha! A cada dez áudios, nove tem um xingando a galinha, entendeu? Verdade, né? Vamos lá, sortear mais um aqui, hein? Bora lá, galinha! Eu nunca tentei dançar o Michael Jackson. Eu já tentei dançar o Michael Jackson. Você é rocante? Uh! Cara, eu sei fazer até um walk. Um walk? É um walk, né? Pra trás. Eu sei fazer um walk. Um walk. Mas não, porque eu nunca. Mas eu já fiz. Ah, eu já tentei dançar. Eu fiz sequer, eu nunca ia falar. Já. Eu nunca disse que amo alguém sem querer ou sem sentir. Tipo, ah, eu te amo, mas não amo? Não, é tipo assim, você fala que amo uma pessoa, mas você ama... Tipo, na verdade, você não ama aquela pessoa. Você só meio que corresponde a ela, mas o seu sentimento não é de amor. Eu já fiz isso sem querer falar, tipo, de paixão. Eu não aconselho, eu não acho legal uma pessoa falar que ama a outra se você não ama. Mas, eu já falei que fui apaixonada por uma pessoa só pelo fato do, tipo, a pessoa falar que tá apaixonada por você e você não sabe o que falar. Aí você fala, eu também tô. Já fiz isso. Mas eu não aconselho e não é legal. Eu não acho legal, eu não acho bacana isso. Nossa, então eu não. Sério? Sério. Hum. Eu tô bebendo que é que é bom, tá? Mas eu também nunca falei que amo a ninguém. Sem amar. Agora eu vou sortear a minha última pergunta. Contrangedor, não é? Contrangedor. Isso porque foi, eu nunca leve. Imagino o pesado. Isso é um leve? É um leve, tem um pesadão. Nossa. Pesada que eu não compro muito da minha vida, então acho que eu tô deção. Não é? Eu conto do meu dia a dia, mas da minha vida não. Nossa, mas também tá saindo aqui e nada mais. Vai. Vamos lá. Eu nunca fiz um piquenique. Eu já fiz piquenique quando eu era criança. Tem que tomar? Já. Coisa fofa. Me recomendo. Recomendo. Vamos lá agora. Luki vai tirar a última dela. Xuxa me abençoa. Eu nunca comi álbum escondido para não dividir. Nossa, calma aí. Pera aí. Muito. Principalmente aquela pessoa folgada. Eu já tô mandando esse dinheiro. É daquele pacote de boacha. Salgadinho. Salgadinho. Nossa, mano. Eu tinha uma amiga dele que comprava dois, dava um e só não pediu dele. Sabe que eu já pensei isso? Uma coisa que eu tenho raiva. Não é que eu tenho raiva, mas eu tenho raiva. Vou comprar uma ganha nem na próxima alimentação. Você quer? Não. Chego com o negócio. Come do meu. Você falou que eu não queria. Eu amo dividir comida, mas se eu pergunto se você queria e você falou que não queria, eu fico meio assim, sabe? Não, não sou muito de louca para a comida. Muito pelo contrário. Eu amo dividir comida, mas eu quero seu preço, né? Às vezes é uma coisa que você ganhou, uma coisa que é pouca, tipo, que não encontra facilidade, aí você fala... Então, quando eu sei que a pessoa tem uma paçoca e me oferece, eu nem aceito. Eu não aceito, é isso mesmo. Porque, cara, é pequeno. É isso. Que a gente esteja no meio do nada e passando fome, que aí é diferente, né? É diferente, é sobrevivência, né? É uma paçoca. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira do Eu Nunca. Então, deixe seus comentários para eu saber se você realmente gostou, se você quer mais, se você quer mais look aqui, se você quer mais Eu Nunca, se você quer mais brincadeiras. Então, deixe seus comentários. Siga a gente lá nas nossas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!